O Supobo Esporte está de volta, agora trazendo polêmica, isso mesmo, Campeonato Kijigense, é arbitragem, pai André, será que acertou? Separamos aqui três lances pra você, internauta, principalmente você de Kijigue, tá discutido aí, entendeu? E deixando a sua opinião e tirando dúvidas sobre lances que gerou polêmica e a Supobo Esporte traz pra você, primeiro, um pênalti, pênalti não, uma reclamação de pênalti da equipe do sítio, esse lance aqui, direita novamente Alex, matou no peito do lado, deu ajeitada, matou, pediu toque de mão, é pênalti barba, reclamaçando o pessoal do sítio, eu quero ver de novo aí, olha só a jogada, eu acho que foi pênalti barba, olha só, vamos ver de novo, acho que ele deixa o braço, acho que deixa o braço, a intenção, caiu, opa, deu toquinho, o Clécio parou, é pênalti! O Clécio marcou o pênalti, vamos ver esse lance aí, pênalti pra equipe do sítio, vamos rever o lance aí, parece que meteu a mão mesmo, aí, eu acho que o Clécio acertou, estrada do Eduardo, e é ver o contra-ataque, é ver a equipe do Nuno vence, não desiste, vai pra bola, estinário, caiu, opa, pediu pênalti, mas o Clécio mandou seguir, opa, que que é isso, barba murcha, olha Val, acho que não sei se foi dentro da área, mas achei falta, olha só, acabou deixando o corpo aí, o lance pra você, internauta, deixar a sua opinião, faz um lance duvidoso, 2x0, vai ver...